A carreata passou pelas principais avenidas de Anápolis. Os veículos receberam adesivos, bandeiras e balões brancos. Essa ação tem o intuito de pedir justiça pela morte de João Victor Lopes de Souza, que hoje estaria completando 30 anos. Hoje não tem um João Victor aqui e essa data especial a gente quer justiça. Justiça do homem, justiça de Deus. A gente quer uma justiça, a gente quer uma justificativa. Entende? Uma justificativa. Parentes e amigos participaram da carreata de protesto. João Victor foi assassinado em abril deste ano, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. A mulher dele confessou o crime em depoimento à polícia civil. Segundo os parentes, depois de matar o marido, a mulher fugiu e deixou os dois filhos, de 3 e 5 anos, no local do crime. Dias depois, se apresentou à polícia, acompanhada de um advogado. Ela responde em liberdade por homicídio. A família de João Victor implora para que a justiça seja feita. É uma dor tão grande, tão grande, mas eu sei que a justiça será feita. A de Deus e a dos homens. Eu creio nisso. De acordo com a polícia da Bahia, em depoimento, a autora confessou o crime e disse que foi em legítima defesa. Mas isso foi questionado pelo delegado. As investigações apontam que a motivação tenha sido por ciúmes. A mãe de João Victor alega que nada justifica o assassinato do filho. Brigavam como casal. Que casal que não briga, né? Mas meu filho não merecia isso. Ela assassina fria e tudo premeditado. Isso eu sei. A carreata terminou na porta do Fórum de Anápolis.